Ai, Paty, chega! Eu quero pegar um bronze! Tatiana, um solzão de janeiro é um perigo. Quer pegar algum problema na pele, menina? Vai, Paty, vira essa boca pra lá. Vai, posso mais. E o Raimundo, hein, Ju? Pena que não dá pra ele vir pegar uma piscina aqui com a gente, né? Um dia lindo desse, um solzão. Depois de tudo que a mamãe fez ontem, né? Ah, ele me ligou super misterioso. Diz que tem uma notícia maravilhosa pra me dar. Jura? Sim. O que será, hein? Agora até eu fiquei curiosa. Ele não quis me adiantar pelo telefone. Ele falou que a gente vai se encontrar mais tarde. Ju, você pensou se ele te pedia em casamento? Ó, se ele pedir, eu que você é madrinha. Ah, tá. Deixa de ser boba. A madrinha sou eu, Tatiana. E você, pirralha, no máximo vai ser dama de honra. Peraí, gente. É o Francisco. Vai, atende, amiga? Não. Melhor não, Ju. Ai, atende, Paty. É melhor. Ó, eu não vou contar nada pra mamãe. É, então... Então, de repente, eu atendo só pra falar pra ele não me ligar mais. Né? Não, não. Não, eu não vou atender. Melhor não. O Francisco vai entender que tá tudo terminado. Melhor assim. Segura o celular pra mim. É! Boa! Boa! Boa!